Notícia rapidinha para começar seu dia, então já se inscreva para não perder nada sobre o mundo da Fórmula 1. O site motorsport.com trouxe duas informações sobre o novo carro da Ferrari. Primeiro, a informação de que o carro que será apresentado ao mundo em um evento online em 17 de fevereiro, estará com uma pintura falsa, apenas temporária, e que a Ferrari usará essa pintura durante os primeiros dias de teste pré-temporada, que não serão transmitidos ao público. A ideia da equipe é liberar a pintura oficial durante o segundo teste, e aí que entra a segunda informação. O visual final da Ferrari deve apresentar uma cor diferente do vermelho vivo que estamos acostumados, e em comemoração ao aniversário de número 75 da Ferrari, a cor utilizada deve ser mais escura, se inspirando nos primeiros carros da equipe, e deve ser em um tom semelhante a esse, e usar em uma corrida em 2020. E aí, se essa cor se confirmar, você gostou?